Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Alonso Floripa, eu estou aqui no bairro que vocês adivinham, aqui perto, aqui no Cobra Sol, um dos melhores bairros da cidade, para você que quer investir, quer abrir um negócio, para você que é da área e da estética, aqui tem bastante salas, esses lugares assim, a pessoa abrir seu negócio próprio, por que você não chega já em Floripa, você que é um excelente profissional, chega em Floripa, trabalha para você mesmo, e tem salas e tem bastante lugar assim, localização excelente, privilegiada, para você que é da área da beleza, está vendo, eles montam assim o salão, esse aqui era bem deserto, gente, bem deserto, foi todo reformado, você aí, qual é o negócio que você pretende, coloca no comentário pessoal, o que negócio que você pretende investir, em que área, só coloca a área ali que eu te digo qual o melhor local, eu sempre falo aqui que o cobra sol é excelente, né, no cobra sol, na avenida Presidente Kennedy, então, nem se fala, né, o único problema na Presidente Kennedy, é o valor das salas, que é um absurdo, por que, eu sempre falo para vocês, né, quanto melhor a localização, mais caro fica, e qualquer quadradinho, é 3 mil para cima por mês, bem pequeno, e você que já está morando aqui em Floripa, coloca nos comentários também, ajuda quem está querendo vir para cá, crescer, trabalhar, mudar de vida, se está gostando, se não está, se já está trabalhando, e aguarde aí as novidades que estão para vir aí no canal, Tô bem no final do calçadão do cobra sol, gente, tô gravando porque o pessoal gosta de ver a parte externa, eu já falei bastante aqui desse bairro, nos vídeos aí do canal, que tem bastante vídeo aqui desse bairro, e é um bairro que eu gosto muito, aqui de São José, da Grande Florianópolis, eu não me canso de falar, e você que é novo aí no canal, dê, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, para as novidades que vai vir aí, aqui do canal, hoje é um dia de sol, semana de sol, duas semanas aí gente, de sol, frio mesmo, foi a semana passada, essa semana já está menos, a temperatura aqui é assim, fica uns dias de frio, dois, três dias de frio, e quando sai o sol, fica todos os dias de sol assim, só a noite mesmo, que faz aquele friozinho assim, mas nada demais, frio mesmo, é no interior, na cidade do interior, quando vem uma frente fria, aqui em Floripa fica 10 graus, 12, é bem raro quando chega aí a zero, mas quando o interior está frio, muito frio, frente fria, pesada, aí aqui a temperatura abaixa mais, para você que quer vir morar para cá, a temperatura aqui é bem, hoje está bem agradável, como você pode ver, tem gente aí até de bermuda e chinelo, o senhor aí na frente, então está bem agradável mesmo, para você que sempre pergunta aí nos vídeos, como que é a temperatura, para você que quer morar aí no coração da cidade, esse aqui é o lugar, esse aqui é o coração de São José, é porque você está vendo apenas um pedacinho no vídeo, esse bairro aqui é muito grande, e como eu faço os vídeos todos a pé, não dá para andar por tudo num vídeo só, então eu faço aos poucos, mas aí nos vídeos, eu vou em várias ruas aí, no canal, tem bastante vídeo aí que eu gravei aqui das ruas, confere aí no meu canal, tenho certeza que você vai gostar, tem aí de Floripa, centro de Floripa, aquele prédio ali pessoal, esse prédio novo aí na frente, que vocês estão vendo aí no vídeo, grande, levou quase dois anos para ficar pronto, esse prédio aí, tinha casas, e agora saiu essa torre aí, ficou bonito, muito bonito, muito bonito, aqui pessoal, já estou no calçadão, aqui tem de tudo que você imaginar, comércio, padaria, farmácia, é o que mais tem aqui, então para você que está vindo aí, morar em São José, não tem muito segredo não, quer morar perto de tudo, tem um link aí, que eu deixo sempre na descrição, da imobiliária, vale a pena, vale a pena você pelo menos ali pesquisar, não tem custo nenhum, só clicar ali na imobiliária, colocar o bairro que você quer, coloca aí o Cobra Sol, ou Campinas, no buscador do site, que ele vai te mostrar aí, o que tem disponível, para morar aqui, e é um site confiável, porque tem imóveis que já, está alugado por ele, presta suporte, tudo pela, pelo WhatsApp, nesse eu confio, não vou passar para vocês, coisas que eu não, que eu não conheço, e, quem quer investir, quer morar e não quer pagar aluguel, quer morar aqui, tem um apartamento ali na Avenida Kennedy, que é de um dormitório, dá até para um casal com um filho, e é um excelente investimento, que é uma excelente localização, e direto com o proprietário, se você for investir, você não paga aquela taxa, que eles cobram de 6%, documentação tudo em dia, tudo certinho, é só transferir para o, o novo dom, e aqui, final do dia, fim de tarde, e está aí, mais um pedaço, de São José, em dia útil, já tem um imóvel ali, que está à venda, vem aqui nesse prédio, estou vendo uma placa ali, eles colocam a placa assim, a pessoa passa, liga, quem está interessado, é que nem o apartamento, que tem ali na Kennedy, de um dormitório, pelo tamanho assim, o prédio é igual, aqui, Esse aqui é o calçadão do Cobra Sol Campinas, que é tudo bem pertinho um do outro. E aí, vou estar andando por aqui para fazer novos vídeos, gente. Aguardem aí os próximos vídeos. Com certeza você vai gostar de ver aí São José, seu lugar favorito aí para morar bem. Um forte abraço, pessoal. Esse aqui foi um vídeo rápido para mostrar mais uma vez aqui o coração de São José. Um forte abraço para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.